Eu estava com um outro tema engatilhado para fazer esse vídeo agora, mas poucos minutos atrás eu li a seguinte publicação no Twitter do General Vilas Boas. O General Vilas Boas é uma figura muito respeitada no Exército, é ex-comandante do Exército Brasileiro, e ele publicou o seguinte aqui sobre a entrevista da Regina Duarte ontem na CNN Brasil, sobre, segundo as próprias palavras da Regina Duarte, o xilique que ela teve lá. Se você não viu o vídeo que eu fiz mais cedo sobre isso, vou deixar para vocês aqui na descrição para que vocês assistam antes de ver isso aqui, porque tem tudo a ver com a percepção das pessoas sobre como ela se comportou ontem. Normalmente, o que eu vi aqui foi reação de repúdio, de choque, diante daquela entrevista. Porém, o General Vilas Boas teve uma outra percepção. Vamos ler aqui o que ele disse sobre isso. Assisti ontem à noite a entrevista concedida pela secretária da Cultura, Regina Duarte, a TV CNN. Por um lado, fiquei encantado com a Regina pela demonstração de humanismo, grandeza, perspicácia, inteligência, humildade, segurança, doçura e autoconfiança que nos transmitiu. É, se vocês viram a entrevista dela ontem, você percebeu todas as qualidades ali, né? Admirei também a habilidade com que se desvencilhou das armadilhas que os entrevistadores tentaram colocar a ela, que visivelmente havia se preparado para, numa atitude totalmente desarmada, abordar temas relativos à sua pasta. Apreciei a firmeza com que reagiu a desleal tentativa de confrontá-la com a igualmente artista Maitê Proença. Por outro lado, decepcionou-me a atitude desrespeitosa dos entrevistadores e âncoras da emissora, a quem faltou o que o general Heleno chama de honestidade intelectual. A CNN alardeia praticar o bom jornalismo, mas não creio que ele exija deselegância e falta de respeito. Questiono de qual instância alguns jornalistas retiram a autoridade de agirem como membros de um tribunal de inquisição, dispensando-se de princípios básicos de civilidade. Parabéns, Regina Duarte. Olha, lendo esse texto aqui, a impressão que dá é que o general Vilas Boas assistiu a outra entrevista totalmente diferente. Não foi a entrevista que eu assisti e não foi a entrevista que muita gente que eu tenho acompanhado aqui também assistiu. Porque ontem a demonstração de falta de controle da Regina Duarte, de falta de humildade, de falta de humanismo, de grandeza, de perspicácia, ficou evidente ali. Uma pessoa que minimizou os horrores tanto das mortes agora, do coronavírus, por causa da pandemia, quanto mortes da ditadura militar, que cantou um jingle da época da ditadura, da Copa do Mundo. Uma pessoa que, seguindo os passos do Bolsonaro, seguindo os mesmos ideais do Bolsonaro, simplesmente optou por não prestar atenção na realidade e nas mortes das pessoas. E, pelo contrário, como eu disse mais cedo aqui, a CNN, o que eu vi ontem foi, de fato, o jornalismo praticado como ele deve ser. Fazer perguntas difíceis quando são necessárias, não passar pano pra governo, não passar pano pra uma funcionária do governo como a Regina Duarte. Eles confrontaram naquilo que devia ser confrontado, de fato. Fizeram um bom jornalismo, na minha opinião, pelo menos. Pra você ter uma ideia, não existe só um tipo de jornalismo. Não existe só jornalismo que puxa saco de militares, que puxa saco de presidente, que puxa saco de governo. Tem o jornalismo criterioso que sai justamente ali pra fazer perguntas difíceis e duras pra entrevistados. Nem todo jornalista é igual. Tem jornalistas que querem ouvir as pessoas e ficam ouvindo, de fato, e tentando orientar a entrevista pra certa direção pra que ele obtenha as respostas. Tem jornalista que é empático, como você pode pensar, por exemplo, a Marília Gabriela, que era alguém que, através da empatia dela, do modo como ela conduzia as entrevistas, conseguia extrair, com uma grande carga emocional, de seus entrevistados, respostas. Tem jornalistas que atuam desse modo. Por outro lado, você tem o jornalismo combativo. O jornalismo que vai lá e extrai no confronto, no contrapé. Se você, por exemplo, assistiu a entrevista do Witzel no Roda Viva, do qual participou o Leandro Demolito no Intercept, você viu justamente isso, esse jornalismo combativo, de tentar confrontar o entrevistado a partir de outras informações, outros dados. Também é legítimo isso. O que foi feito ontem na CNN nem foi perto disso, na verdade. Ainda foram bastante moderados no tom deles, pelo que eu percebi. Excetuando a surpresinha lá de ter um depoimento da Maitê Proença, o tom geral ali foi mais ou menos de ouvir a entrevistada e apaziguar um pouco o ânimo. Mas você tem todo tipo de jornalismo. Não há nenhuma obrigação de que o jornalista passe pano pra Regina Duarte. Então esse é o primeiro ponto. O segundo ponto, ainda sobre esse texto do Vilas Boas, do general, isso me remeteu no ato ao ler isso e ao ver uma leitura do cenário completamente distinta da realidade, porque o que a gente viu ali foi uma mulher descontrolada e uma mulher que, como eu disse, demonstrou uma total falta de sensibilidade com a morte de artistas e com a morte de cidadãos brasileiros. Ao ver essa leitura do general Vilas Boas, isso me remeteu no ato ao livro do George Orwell, 1984, no qual você tem ali, logo de cara no texto dele, no livro dele, ele expondo o lema do mundo que ele retrata, que é a Oceania. Guerra é paz, liberdade é escravidão, ignorância é força. Isso aqui na obra do Orwell expressaria aquilo que ele chama, no termo em inglês, que ele chama de double think, ou em português traduzido como duple pensar, que é de você ter duas ideias totalmente contraditórias, por exemplo, guerra e paz, ou liberdade e escravidão, duas ideias contraditórias, totalmente contraditórias, e fazer com que a pessoa aceite, como se fosse a mesma coisa, como se elas fossem sinônimos. Que as pessoas não sejam capazes de entender a contradição que existe nesses dois termos. Então, por exemplo, a falta de sensibilidade da Gina Duarte seria para o Vilas Boas um sinônimo de humanismo. A falta de humildade dela, a soberba dela, é humildade. A pequenez moral dela seria a grandeza. O descontrole da Gina Duarte é a segurança. Então, assim, você tem esses opostos. E, de certo modo, é como opera esse governo. Constantemente forçando essas contradições na mente das pessoas como se fossem sinônimos. Por exemplo, você tem uma marcha para Jesus, como a gente viu ano passado, uma marcha para Jesus, no qual você tem pastores e presidente fazendo arminha no palco. Então, você tem uma religião que, essencialmente, pelo menos nos evangelhos, é retratada como uma mensagem de paz, de tolerância, de amor ao próximo, de desapego, de sacrifício pelo outro. E essa religião de paz e de amor é sinônimo, na cabeça do bolsonarista, na cabeça de quem segue esse governo, é sinônimo de violência, é sinônimo de arma, é sinônimo de perseguição dos outros. Então, quem é bolsonarista não percebe essas contradições profundas entre cristianismo, entre a religião, entre a mensagem de Jesus e a mensagem do Bolsonaro. Um homem que vai lá, se sacrifica, é crucificado, é torturado, crucificado, e, por outro lado, um homem que prega a tortura, que prega a violência, que prega armas. E quem acompanha tem essa dificuldade enorme de perceber a imensa contradição que existe nisso. Tem um termo na psicologia que se chama dissonância cognitiva, que é quando você tem essas ideias contraditórias e você não consegue lidar com elas, você tem que passar por um processo de tentar encontrar uma resposta. Na verdade, isso é um processo oposto do que o George Orwell demonstra. O George Orwell tenta demonstrar como o duplo pensar é a conciliação desses extremos, a conciliação desses opostos, quando você não percebe contradição. No caso da dissonância cognitiva, você percebe contradição e você tenta lidar com ela de um modo, você tenta driblar a contradição. Você tenta fingir, por exemplo, não, mas, por exemplo, Jesus pregava o amor, mas ele não era idiota. Ele pregava que você respeitasse o outro, amasse o próximo, mas o próximo é como eu, o próximo não é aquele que é diferente de mim. O próximo não é gay, o próximo não é comunista, o próximo não é abortista, o próximo não é um bandido. Porque Jesus amava o cidadão de bem. Daí tenta conciliar essas duas mensagens de um modo como ele dá um drible na questão. Ou suprime uma das contradições. Só que quem está fora percebe isso. Quem está fora, quem está observando de longe isso, observe as contradições e expõe a contradição. Você não pode ser cristão e idolatrar a violência ao mesmo tempo. O que me surpreende, de fato, nessa mensagem do Vilas Boas, do general, é que ele era visto, até recentemente, como uma voz razoável. Que muitos iam lá para se aconselhar com ele. Que ele era visto como, sabe, o pêndulo da balança. Mas agora não. Agora você vê como ele embarcou no bolsonarismo ao ponto de vir defender uma entrevista bizarra. Extremamente bizarra da Regina Duarte ontem. E é nesses momentos que a gente fica preocupado. Porque é nesses instantes, nesses vislumbres, que você fica na dúvida até que ponto a gente pode confiar nas Forças Armadas, por exemplo, para manter a estabilidade. Para evitar que você tenha um Bolsonaro tomando conta de tudo. Dando um golpe, um autogolpe. E com o apoio das Forças Armadas, que ele já disse que ele tem, com o apoio das Forças Armadas, levar uma ruptura democrática. Se você tem um general respeitável, como o Vilas Boas, que ouve uma mulher enaltecendo ou minimizando a ditadura, minimizando tortura, minimizando mortes, se ele acha que isso é uma demonstração de humanismo, qual não é a visão de outros generais, de outros militares em relação a isso? E ainda o general vem falar em honestidade intelectual. A única honestidade intelectual que eu conheço é aquela que você olha a realidade, olha os fatos, e a sua interpretação é condizente com isso. Que você não tenta distorcer a realidade para um fim determinado. Geralmente ideológico. Para defender um governo bolsonarista. que é repleto dessas contradições. Que é repleto desse duplo pensar, na verdade. De tentar associar duas coisas totalmente opostas, como se fosse a mesma coisa. A crítica que o George Orwell fazia, na época, tinha a ver com regimes totalitários, então ele criticava, por um lado, o nazismo, o fascismo, e criticava também o stalinismo. Criticava a União Soviética nos moldes stalinistas. Certamente servia como uma advertência sobre o poder da propaganda, porque, basicamente, o que esses dois regimes fizeram foi, através da propaganda maciça e constante, tentar criar um novo modelo de sociedade e um novo tipo de humanidade também. Como diria o Goebbels lá, é a mentira tão repetida que se torna a verdade. Basicamente é isso. Se a gente repetir essas mentiras bolsonaristas tantas e tantas vezes nas redes sociais, no WhatsApp, quem segue essas pessoas vai achar que tudo é verdade. Eu vi uma reportagem hoje falando sobre o Centrão, o pacto do Bolsonaro com o Centrão, e como os bolsonaros disseram que isso é fake news, que isso não está acontecendo. E qual é a fonte deles? De onde eles extraem isso? Eles extraem de canais revisionistas, negacionistas, eles extraem isso do grupo de WhatsApp, eles extraem isso de mídia alternativa. E entenda-se aqui Terça Livre, entenda-se aqui o Jornal Eco do Olavo de Carvalho, coordenado pelo Bernardo Kister, ou seja, eles extraem informações de fontes nem um pouco confiáveis. E aqui a gente retorna ao velho papel da imprensa, de filtrar e de verificar os fatos, de tentar nos trazer uma interpretação da realidade, obviamente, mas nos tentar aproximar da realidade. Coisa que essa mídia alternativa bolsonarista não tem o menor intuito de fazer. Pelo contrário, eles estão criando uma verdadeira máquina de propaganda. Através de robôs na internet, através de fake news, através de perfis falsos, através desse sistema que foi criado pelo Bolsonaro e que se tornou prática de Estado agora. O tal gabinete do ódio. Uma verdadeira máquina de propaganda bolsonarista, Olavo bolsonarista, na verdade, dentro do governo. E como eu disse aqui, repetindo para concluir, o que me assusta é que você tem uma mensagem dessa vindo, não dessa máquina Olavo bolsonarista, não dessa máquina desse gabinete do ódio, mas que venha de um general, de um ex-comandante do exército. E aqui é o que preocupa de fato, né? Até que ponto esse duplo pensar bolsonarista está se enraizando nas estruturas militares, na polícia militar, nas forças armadas, em quem carrega armas no Brasil. Embora esse texto do Vilas Boas seja engraçado, de tão absurdo, de tão descolado do mundo real, de tão, sabe, delirante, por outro lado, é assustador também. Porque é uma completa negação. É de fato o trabalho feito ali no livro do Orwell, de tentar tornar sinônimos coisas opostas. Violência é amor, guerra é paz, insulto é elogio, tortura é cuidado, é proteção. É exatamente isso, é justamente isso que eles tentam fazer sistematicamente. Distorcer completamente o sentido das palavras, dos conceitos, despilos daquilo que eles significam e reinventá-lo para uma dominação intelectual, na verdade. Uma dominação intelectual e moral, a ponto de você achar que é normal que você tenha agora quase 10 mil mortos no Brasil por coronavírus e achar que isso é completamente aceitável. Fazer o quê? E daí? Eu não sou coveiro. Bem, eu quero saber o que vocês pensam sobre esse texto aqui do general Vilas Boas no Twitter. Por que que ele publica uma coisa como essa? Que é claramente falsa. Qualquer um que assistiu ontem a entrevista dela na CNN viu uma pessoa descontrolada lá. Por que que ele escreve isso? Negando completamente a realidade. E se vocês percebem também esse trabalho de desconstrução dos conceitos, das palavras, dos sentidos, esse duplo pensar que você vê na obra do Orwell, para que as pessoas simplesmente já não percebam mais, não conseguem distinguir uma coisa da outra. Me digam o que vocês pensam aí? Deixem no comentário, deixem o joinha, assinem o canal, ajudem o Apoias, e a gente se vê por aí. Abraço e até mais. Tchau. 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 Tchau.